Fui olhar pra ela Era o seu olhar no meu Era a luz do seu olhar E eu achou o sol se pôs a anoitecer Fui olhar pra ela Abraçada com amor E a minha dor morreu Uma lavou meu pé Joguei a minha boca Eu vim Na ilha de Gorel Assim Sem saber cuidar de mim Olha Minha mãe olha por mim Aqui Nessa ilha de Gorel Ali No porão a minha fé Chegaram de cheguei No asco Mar da Maria Olha Se olhar pra ela Olha pra ela Olha Não sabe olhar Era o seu olhar no meio Era a luz do seu olhar E eu achou o sol se pôs a anoitecer Fui olhar pra ela Olhar Lá estava a minha dor Abraçada com amor E a minha dor morreu Uma lavou meus pés Joguei a minha dor Eu vim Eu vim Na ilha de Gorel Passei Sem saber cuidar de mim Olha Minha mãe olha por mim Aqui Nessa ilha de Maré Ali No porão a minha fé Chegaram de cheguei O asco Mar da Maria Olha Se olhar pra minha guia Olha Se olhar pra minha luz Olha O farol da minha paz O seu olhar foi minha luz Olha O farol da minha paz O seu olhar foi minha luz O olhar O farol da minha paz O olhar pra ela